Fala pessoal, como vocês estão? Só um essencinho aqui A gente começar Seguinte, hoje é bonito, uma tiragem bonita de autoconhecimento, tá? A gente vai ver o que você não enxerga em você mesmo Ou você mesmo, a gente vai ver as qualidades Sem muito importar o gênero aqui Novamente, como eu falo sempre Mas vamos lá Então a gente vai ver isso Suas qualidades que você não enxerga, beleza? Temos a pilha 1 com a lua de troleite e o 4 de espadas Temos a pilha 2 com o cavaleiro de paus e... Que nome disso, gente? Calcita laranja Temos a pilha 3 com o 3 de paus Sempre no 3, caiu 3 E a estrelinha de ametista, beleza? Pilha 1, pilha 2, pilha 3, escolham E já vou começar Vieram, assim, né? Foi um pré-champo porque Veio muita carta de cada uma Então eu deixei Acabei deixando E fui tirando mais Ok, chega só pra lá Pra não aparecer aqui Ok, isso é a principal Ó, é bonita aqui a leitura Já leio pra vocês Muito escuro, né? Você tá passando aqui por um Dark Night of the Soul Adoidada, né? Totalmente Acho que aqui Ok, vamos ver Com tiragens mais profundas Vamos lá Deusas Vamos lá com as deusas Só que a galera da pilhão não enxerga nele mesmo Essa aqui pulou Aqui Eu sou duas deusas mesmo Ok O que que a galera da pilhão não enxerga nele mesmo E por fim veio o portal Golden baby Galera da pilhão não enxerga nele mesmo E veio O que não te enxerga nele O que não te enxerga nele 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 Kelly Clarkson Kelly Clarkson Que não mata faz você forte Vamos lá Eu e os outros animais não vou Acho que já deu aqui E todos eu vou tirar Com essa quantidade tá bom Se não ficar muita coisa Vamos comentar a leitura de vocês Vamos lá Primeiro o que é a carta da lua Então você não enxerga isso aqui mesmo Não enxerga a sua capacidade Que é isso aqui mesmo Que é o que? É a sua capacidade de Solve problems Que é o que? Sua capacidade de resolver problemas Eu olhei 030 Ó, como eu falo? 0330 Acabei de olhar 03330 Tá? Então sua capacidade de resolver problemas Sua capacidade de ser guiado Ser guiada através da espiritualidade E não entender que tá acontecendo isso Entende? É como se fosse natural O que que acontece? Aqui Você tem uma capacidade imensa de curar De curar Se transformar De... É... Virar uma... Cara, bem metamorfose ambulante Assim, se você... É... Se livrar desses seus medos Se livrar dessas amarras Eu acho que aqui você é uma pessoa que pensa muito, né? Muita carta de espada Quatro de espada Cinco de espada Seis de espadas E oito de espadas Caiu todas aqui quase de espadas Né? Aqui no meio Então o que que significa isso aqui? Significa que você tem a capacidade Acho que ao mesmo tempo de criar ilusão De sair dessas próprias ilusões De criar assim De... Você é uma pessoa muito estratégica e inteligente No sentido de você consegue sair, cara Você consegue curar Ao mesmo tempo que você cria esses problemas aqui mentais É como se seu mental fosse muito forte Eu não sei explicar Você cria esse mental aqui Todos esses problemas mentais, etc E a solução é como se estivesse dentro de você E você consegue sair, sabe? Zero quatro quarenta na hora que eu falei isso Então ao mesmo tempo que você pensa demais, etc Você acha muita solução Você deve ser uma pessoa bem devagar aqui Vagarosa Pra poder chegar nessas conclusões, etc Então você é uma pessoa que se cura muito Cura muito fácil Tem essa aqui, né? Vitória sem honra Tem a carta seis de espadas Que é quando você se afasta Então você se afasta de problemas De forma muito fácil Você tem... É como se fosse... Vamos supor que você... Você tipo é feito de energia, beleza? Aí a sua cicatrização energética é muito rápida Você cura muito rápido Você tem um potencial muito grande de cura E você não enxerga isso Enquanto pessoas da... Tipo, queloide, imagina Queloide espiritual Você é uma pessoa que cura rápido E você, às vezes, não entende isso, né? Porque você pensa tanto, pensa tanto Mas esse seu pensar Ele te faz se livrar de umas poucas e boas, sabe? E o seu caminho, assim O que você não enxerga em você? Primeiro, você cura muito rápido Você tem vários problemas, assim Vários problemas Várias crises, etc Mas seu mental é muito forte E aí você consegue se livrar desses problemas De forma fácil, simples Mesmo que você não se dê esse, sabe? Tapinha, né? Esse hit on the shoulder Você não dá esse tapinha no seu ombro A espiritualidade está te dando esse tapinha no seu ombro Cara, mesmo você não enxergando Mesmo com toda dificuldade Você acha o melhor caminho Você consegue achar saída através do melhor caminho aqui Não sei o que você faz Mas é isso É muito fácil e simples Para você desvendar a charada Você é uma pessoa mística Sabe assim, no seu interior E você pode não compreender isso tanto, né? Veio aqui a carta do místico Você está quase entendendo o que é Um místico espiritual Que é o quê? Cara, seus mentores te auxiliam, né? Você tem uma intuição forte, aguçada Mas ela está tão interiorizada em você Que você não entende Que seus mentores que te ajudam Coisas assim Mas você se safa de poucas e boas Por quê? Porque você consegue ouvir a espiritualidade Você se cura muito rápido Outra coisa que você não entende Que você não enxerga em você mesmo Ou você mesma Que você tem muita compaixão Você tem compaixão perante as outras pessoas Você tem dó das outras pessoas Você se vê na pele das outras pessoas Você não quer machucar ninguém Então você é uma pessoa empata E às vezes não enxerga isso E outra coisa Você também tem o dom do perdão, né? Forgiveness Você tem um dom incrível Que é perdoar Que é uma das melhores coisas assim Porque você perdoando Você deixa para trás Então não Mesmo o tempo assim O tempo que levar Você tem essa capacidade dentro de você De ser a pessoa que perdoa De ser a Eu diria que a pessoa maior, né? A melhor pessoa, né? É aquela que perdoa Consegue esquecer Deixar uma pedrinha para trás Mesmo que seja difícil Que você não enxergue isso Eles estão te enaltecendo Essa capacidade Cara, você é muito bom de fazer isso Você é muito boa de se perdoar De se colocar no lugar dos outros Né? Talvez aqui falte um pouquinho De você fazer isso com você mesmo E coisas assim Mas você tem essa capacidade incrível Aqui Por quê? Porque você tem um coração bom, né? Você tem um coração bom Você ajuda as outras pessoas E etc Outra coisa Você me veio aqui Que é como se fosse uma mãe também, né? Você gosta de agregar as pessoas na sua vida Você gosta de auxiliar todo mundo Aqui tá falando um pouco do seu divino feminino Se você for um cara Acho que talvez Muito importante saber que Que seu divino feminino é excelente Se você fosse Se a gente fosse analisar E ver Seria um divino feminino maternal Como se o seu divino feminino Dentro do seu interior Fosse uma mãezona Você fosse uma mãezona, né? Mesmo sendo um cara Ou alguém masculino Você tem esse lado aqui Então você não enxerga Esse seu lado feminino Que é uma mãezona do caramba É tipo isso Sempre cabe mais um dentro do seu coração Você consegue ajudar todo mundo Este é seu lado feminino, né? Você pode deixar mais aflorado o masculino Sempre, às vezes, não entender o feminino É o que eles estão te dizendo Que é igual o coração de mãe, né? Sempre cabe um Sempre você ajuda mais Então eu acho que é isso aqui Que você não enxerga Olha só Que a sua talvez Olha só Que a sua capacidade de resolver problema Ela está atrelada ao seu lado feminino Você não enxerga isso até hoje Quem é seu lado feminino? O seu positivo Seu lado feminino Ele fala sobre E a lua, né? A carta da lua geralmente É conectada à feminilidade Coisas assim, né? Entre o sol e a lua As polaridades O feminino é aquele Geralmente o polo Que seria mais oculto Entre o yin yang Que seria, né? Tem o escuro e o claro lá, etc Seria aquela pessoa Que seria mais passiva Aquela pessoa que acredita com a fé Aquela pessoa que é mística Aquela pessoa que ouve Outros seres humanos Aquela pessoa que espera Porque tem certeza que vai acontecer Aquela pessoa que é ligada à fé Então, você sai de poucas e boas O que você não enxerga? Por causa do seu lado feminino Que é maternal Que é compassivo Que é, né? Que é compassional Compassional Que tem compaixão Que tem compaixão Que perdoa os outros Esse seu lado feminino É que te salva das coisas Mesmo se você for uma mulher mais masculina, etc Aqui eles estão te dizendo isso O seu lado feminino Ele te salva de um monte de coisa Ele te permite curar Ele tem fé na humanidade Ele tem um coração bom Né? Porque todo mundo tem polaridades Femininas e masculinas Talvez você precisa entrar em contato Com a sua feminina E tá entendendo aqui Isso agora Então, o que você não enxerga? Que tem um lado feminino Do caramba aqui, né? Que te ajuda A resolver esses problemas, né? Que te ajuda A solucionar problemas Te ajuda A... Esse lado místico, né? Que te dá a solução Nossa, vai por esse caminho Vai por aquele caminho Você só passa pelas coisas E às vezes você não entende Que passou Então eles estão te dando assim Cara, você ouve muito bem Você escuta muito bem Você tem bastante fé Então eles estão falando aqui com você Outra coisa que você não enxerga Que você sim Veio pra promover uma nova terra Então, né? Existe uma teoria que fala Que, né? O planeta terra Tá virando um planeta de cura, né? Então não é mais de provas Expiação É um planeta que vai curar as outras pessoas Então tem que elevar o nível energético do planeta E você é uma dessas pessoas Por quê? Porque você tem um coração puro E que você perdoa Então, ele tá falando Que você faz parte dessa Criação dessa nova terra Que você é uma criança especial Da Golden Children Você é uma pessoa especial Você tem dons que ninguém tem Tá falando aqui E que você precisa atravessar esse portal Você precisa, né? Despertar espiritualmente Na verdade, acho que você já tá despertando Que você tá no período de cura aqui Veio quatro de espada Você tá se livrando de expectativas De outras pessoas Se livrando das amarras Dos seus próprios medos Que outras pessoas colocaram em você Se livrando do passado Você tá fazendo tudo isso Você tá fazendo tudo isso Porque você é um ser especial, né? E aqui fala a sua capacidade De ser um guerreiro De ser uma guerreira E de chegar no limiar Aqui você pode ser uma pessoa Que tenha muito contato Com o seu lado sombra, né? Entenda muito bem Esse seu lado sombra Entenda aquilo que te dá gatilho Entenda, sabe assim Esses... Até onde você vai Até onde você não vai Você é boa Você é boa E bom nesse limiar, né? Me veio muito esse lado Cara, esse lado sombra As pessoas que estão mais conectadas Com o lado sombra Você poderia ajudar elas bastante Porque você faz esse trabalho De sombra direto Então acho que aqui É mais ou menos isso Que eu tenho pra vocês Então tem várias nuances Aqui eu vou fazer um resumo total Você não entende Talvez não vê A importância do seu lado feminino Que é esse lado mais maternal Que é um lado cheio de coração Que é um lado que perdoa As outras pessoas Que tem um bom coração, né? É um lado que Sempre bota mais um, né? Ai, vamos Olha o coração de mãe Cabe mais um Esse seu lado feminino É o que te permite sonhar É o que tem fé É o lado que te faz livrar de problemas Que esse aqui é o The Riddle Que é a charada Faz você sair de todas as charadas É o seu lado feminino dentro de você Que tenha fé É esse lado que é místico, tá? Você é uma pessoa que se cura muito rápido É isso que eu tô falando A sua cicatrização energética Seria muito rápida Você cura num tempo Que sei lá Outras pessoas demorariam Nossa, 15 ciclo cárnico Você cura rapidinho, né? E você é uma pessoa Que sim Sempre tá sonhando Sempre busca esse 10 de copas, né? Essa felicidade interior Mesmo com o problema Você aqui Eu acho que vê o copo mais cheio Então é importante Você entender esse tipo de essência Você é esse tipo de pessoa Você vê o copo mais cheio Mesmo que você ache Que tá vendo mais vazio 7 e 10 de copas Então, né? Acima de 5 Você vê esse copo mais cheio E talvez não entenda isso E você faz parte desse núcleo de crianças Que veio para auxiliar a Terra Pra poder elevar a energia da Terra Com muita compaixão Muito perdão E mostra o guerreiro que você é Porque assim Você tem essas dificuldades na vida Tá vendo? Tudo cinza, tudo escuro aqui Você tem essas dificuldades na vida Mas você não deixa de sonhar, né? Você não deixa de acreditar Então eles tão falando sobre isso E do trabalho de sombra que você fez Esse contato com a sua sombra Que você tem constante Beleza? Eu acho que é esse o resumo aqui, galera Da pilinha 1 Bem legal Aliás, não posso misturar Porque essas cartas São do mesmo tamanho de baralho Golden Baby Na 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 Veio essa música do Corro de Pirata Coração de Pirata Golden Babies Na 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 É isso, gente Um grande beijo para a pilha 1 Agora eu vou para a pilha 2 Vamos lá, música Valeu de palos Nossa Minha 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 trabalha a galera da pilha 2 não vê neles mesmos opa tá gente, pegou muita carta aqui, vamos lá concentrar, porque vocês não estão vendo, espalhou aqui, pegou toda a mesa, The Sustainer, The Destroyer, ok, muita coisa aqui Animamundi não vou pegar essas duas não, vou colocar a carta, vou botar aqui ok, deuses, acho que faltou deuses, faltou deuses e faltou o outro, vou limpar aqui, vamos lá, o que a pilha 2 não enxerga neles mesmos? faltou, shhhh depois vai fazer uma regrada Titi Titi Eu não vim pra me explicar Eu vim pra confundir Eu não vim pra me explicar Muito energia aqui De mecaquar e coisas assim Vamos lá galera, seguinte Vou ler sobre você Você é o tipo de pessoa Que você é Uma go-getter, que é o que? É uma pessoa que vai atrás daquilo que quer É um cavaleiro de paus Aquilo que você quer conquistar, você consegue You want it, you got it Então é uma pessoa muito go-driven Que é uma pessoa que é o que? Focada naquilo que quer Então você tem essa capacidade incrível De ir atrás daquilo que te faz feliz Que é o nove de copas É aquilo que te faz feliz Aquilo que te... Cara, que move seu coração e coisas assim Você tem muito fogo dentro de você Talvez você não entenda Esse nível de quantidade de fogo que tem dentro de você De conquistar aquilo que você quer De ir atrás daquilo que você quer Esse lado, acho que talvez mais masculino Esse lado mais... Regaça as mangas e vai Cavaleiro de paus, meu filho Ah, adoidado aqui, né? Foco naquilo e vai Outra coisa Pra você ter esse foco Você olha diferente das outras pessoas Então você é uma pessoa Dezessete, dezessete Que tem uma posição diferente das outras pessoas Você enxerga diferente das outras pessoas Você não é igual a todo mundo Então isso é difícil Porque talvez você perca muitas pessoas na sua vida E nem... Mas assim, você não quer também Porque você é a rainha de espadas Então, meu filho Não é bom o suficiente pra você Não está agregando a sua energia Você corta Então é assim Simples, curto e grosso Aqui tem uma autovalorização do self Tem uma autovalorização de você mesmo Ou de você mesmo Você entende o que é bom pra você Há anos Sabe assim? Você deve estar a vida aprimorando isso Vidas e vidas aprimorando isso Olha aí a ambulância confirmando Vidas e vidas aprimorando isso E você tem que entender O que? Que você... Aquilo que você não quer Que não serve pra você Que não presta Você corta Assim Curta e grossa mesmo Assim Igual uma rainha de espadas Talvez você não entenda O nível de inteligência que você tem Que também é acima dos outros É aprimorado E mais ou menos isso Você é uma pessoa muito bondosa também Apesar de ter esse lado Você tem esse lado, né? Da oferta Que você pode se doar pras pessoas, né? Que você pode auxiliar pessoas Talvez você não entenda O quão é importante Essa oferta que você dá pra geral Sabe, assim Dessa maneira Você é uma pessoa abundante E pode ser cada vez mais abundante Tá? Como se tivesse assim Nossa Seu mapa astral Tipo Ah, nasceu para ser abundante Que abundância Foco Sabe, assim Abundância Foco Regaça a manga Vai lá Talvez você não entenda Esse nível de potencialidade Mas você É gigantesca, assim Essa sua potencialidade é gigantesca Outra coisa Parece que você é guiada aqui Pela carruagem Me sentindo isso Sabe, assim Porque essa carta é uma carta espiritual Regida por peixes Assim Então tá me vindo Olha só Parando pra respirar Acho que você Pode ser uma pessoa que não respira Fala muito rápido Sabe, ah, lalalala Tipo eu É uma pessoa muito rápida Não para de ir no caminho certo Sabe, você segue sempre o caminho certo Sempre inspirada assim por Deus e tal Você segue esse caminho certo E você não tem medo de mudanças E parece assim Talvez você se enxergue como uma pessoa Mais, olha só De terra Tá vendo aqui? De stone Você se enxerga como uma pessoa Muito mais, olha Eu sustento Eu sou a terra Eu sou fixa Mas você tem esse outro lado Que é fogo Então é mais ou menos isso aqui Falando pra você Cara, você tem muita noção das coisas E você não entende assim O quanto de noção que você tem Você tem muita inteligência Mas não só Sabedoria Intelectual Mas você tem inteligência espiritual também Então você entende como as outras coisas funcionam E sabe o que você veio? Você veio na terra pra cortar ciclo kármico de outras pessoas Tipo você mostrar pras pessoas a verdade Fala assim, olha Você acha que aqui serve muito de espelho Pras outras pessoas Muito, 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 muito Que gera um certo gatilho Porque aqui fala assim Mars energy Anger Conflict Softening to love Então você pode causar muito ódio Conflito nas pessoas Zero vinte Como é que fala? Vinte zero dois Então equilíbrio Por quê? Porque você promove o equilíbrio nessas pessoas Você mostra elas de alguma forma O que elas tem que curar E elas começam a se curar E ficarem mais equilibradas Gastas a você Outra coisa Você é uma pessoa que bota muito limite Botei logo embaixo da rainha de espadas Bota limite porque A sua energia não é pra todo mundo E não tem que ser pra todos Aqui você tá preocupada Nessa auto Pode falar Nessa auto Cara Me veio autossatisfação Autonutrição sua Então você não tem muito tempo Pra outras pessoas E nem deve ter Não é pra todo mundo Que você deve dar essa energia Isso eles tão falando Que tá correto Por quê? Porque se você né If you can love yourself How the hell you gonna love somebody else Se você não consegue Se amar Você não consegue amar o outro Outra coisa Me veio aquele negócio do Do avião Sabe quando você tá no avião E tem uma criança E eles falam Caramba Bota Por que que não vai botar O oxigênio na criança Primeiro Depois na mãe Porque senão a mãe Que tem mais consciência Tem mais senso Se ela não se auto ajudar Ela não consegue ajudar ninguém Aí o filho dela Coloca lá Mas ela não consegue Auxiliar Não consegue fazer mais nada Então por isso que O adulto coloca em si primeiro Depois em segundo lugar A criança É a mesma coisa É a mesma coisa aqui Então você precisa cuidar Da sua energia Cuidar de você Boundaries o tempo todo Você é muito boa De colocar limites E você não sabe disso Você coloca limite Muito bem Pode ser limite próprio Pode ser limite em outras pessoas Mas você não aguenta isso Coloca limite direto Pra poder sustentar a sua estrutura Que você é muito forte É uma pessoa forte Cheia de estrutura E precisa auxiliar as outras Por isso que você Fica nessa estrutura aí Muito mística aqui Unseen Você vê o que ninguém vê É a carta do derrenguimento Você vê o que ninguém vê E você vê Tipo pra promover A verdade De verdade Aqui tá falando Que muitas vezes Que você não se anotece Que é o que? Você Tá aprendendo Como ser humano Mas não é daqui Earthed Learning how to be a human In a world But not Of it Então você tá aprendendo A ser humano Mas você não é daqui Então aqui Provavelmente você é ET Então basicamente isso Você é guiada Pela espiritualidade Muitas cartas vieram disso Espiritualidade 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 Três cartas falando sobre isso Que você não tem medo de mudar Você é muito adaptável Você é muito bom Pros seus mentores E que você é da terra Mas você Você tá aqui na terra Tá aprendendo Mas você de fato Não é daqui E você acha que Não se anotece Assim o suficiente Então você veio bastante Pra ajudar as outras pessoas Ao que? Ah meu Acabar com o ciclo clármico Chega Essa não é só verdade Essa verdade é assim Porque você corta as pessoas Então você gera gatilho Não é todo mundo Que você se mistura O tesouro Você não se mistura Com essa gentalha Então a galera Fica maluca E você destrói Um monte de concepção Equivocada Você fala Mano não é assim Isso aqui tá errado Não é dessa forma Então você veio Para isso Pra poder Fazer essa Essa destruição Na concepção Do próximo Entendeu? Ah as regras foram assim Toda vida Foram assim seguro quem? Né? Quem tá dizendo isso? De acordo com o que? Aí você faz as pessoas pensarem Elas ficam malucas Muito tem a ver Com a sua inteligência Tá? O jeito que a sua inteligência Se porta O jeito que você fala Com as outras pessoas A forma clara Sabe? Liberta as outras pessoas E esse potencial fogo Que você tem De conseguir Aquilo que você quer Beleza galerinha? Um beijo Para a pilha 2 Aqui Agora vamos para A última pilha A pilha 3 Vou colocar aqui Future Passar aqui Vamos lá O que que a galera Da pilha 3 Não vê Neles mesmos O que que a galera Da pilha 3 Não enxerga Neles mesmos Xanam Torre Equilíbrio Equilíbrio Boundaries E por último Deusos A galera A pilha 3 Não enxerga Neles mesmos É Rebirth Ok Vamos lá Pega Deixa eu pegar Essa daqui Que caiu junto Ok Vamos lá Gente Seguinte Você veio com A pilha 3 3 na pilha 3 Tá? Você é uma pessoa Orientada para o futuro Tá? Você pensa muito No seu futuro Você pensa muito É Mano No melhor que você pode fazer Desse futuro Sabe? Você pensa muito No amanhã Por quê? Porque você pode ter sofrido Bastante no passado E pode sofrer também E pode sofrer também no presente Então o futuro É sempre legal para você Mas isso pode te deixar Uma pessoa sendo muito Muito lúdica E sonhadora Então um cuidadinho aí Com as ilusões Quando vierem Você às vezes Eu acho que até Tem um escapismo No momento presente Tipo assim Ah Você está triste no momento presente Não importa Porque o futuro Vai ser sempre melhor O que acontece? Você tem um vazio Muito grande Dentro de você É uma falta De alguma coisa E aí às vezes Você bota essa falta Em off E você arruma Um equilíbrio Então o que você não enxerga Em você? Mesmo que te falte Mesmo que seja difícil Você dá um jeito De arrumar um equilíbrio Para que você tenha Um futuro melhor Então o que acontece? Me parece que você toma As medidas devidas Para que você consiga Continuar andando Sabe? Porque acredito Que você tenha tido Um passado muito difícil E talvez seu presente Pode estar difícil também Possa estar difícil Tá? E aí você precisa Se Organizar Orientar E coisas assim Vemos aqui Com a carta da torre Que fala sobre Cara, destruição The storm Que é a tempestade Que é o raio E tal Então basicamente A torre Caiu o seu mundo Acho que várias e várias vezes Você pode ter vindo também De um ambiente de falta Pode ser de várias faltas Sabe assim Ter crescido no ambiente de falta Falta de amor Falta de carinho Falta de dinheiro Qualquer espécie de falta Então é a torre Você já vem de um lugar negativo Tá? De verdade Me veio da infância Alguns de vocês Ok Outros de vocês Não Pode ter tido falta De alguma coisa Na infância Ou o mundo caiu Sabe assim Você teve algumas Sabe altos e baixos Na vida Mas muito baixos Assim Sabe quando nada Espera Você tinha uma família Feliz Sei lá Sofreu um acidente Perdeu o pai A mãe Aí você vive sozinha Só na sua vida Exemplo disso Sabe assim Umas coisas terríveis Assim Me veio na cabeça Então você tem esses altos e baixos Na sua vida Mas você dá um jeito De pensar no futuro melhor Sabe É pra você Você pensa no seu futuro Igual de fato Assim Um paraíso Sabe assim Algo colorido Algo cheio de cores Né E coisa nesse sentido Peraí Só um segundo Perdão gente Voltei Aí é o seguinte Então você Acho que teve muitos baixos Na vida Muita dificuldade na vida Mas você sempre se levanta Então eu acho que você Não enxerga O quão é a sua capacidade De regeneração De você Se levantar Das cinzas É isso que eu acho Acho que você pode ter Nascido num lugar de falta Ou ter sofrido Algo muito assim Algum trauma Muito de falta Assim Pra você conseguir Se recompor E você se recompõe De maneira muito fácil E graciosa É isso que eles estão falando Que você toma a medida Correta Para ter um futuro melhor Você sempre pensa Como se fosse Um paraíso Igual eu tava falando Seu futuro Você quer ter um futuro Brilhante Então você trabalha Pra isso Sabe E aí Mesmo que você Não ache equilíbrio Com o tempo O equilíbrio vem Sabe assim Mesmo que tenha ansiedade Mesmo que gere ansiedade Mesmo que seja difícil Este equilíbrio Vem com o tempo E aí você Renasce das cindas Você é uma pessoa Abundante Em medidas Cara Em medidas possíveis mesmo Aquilo que você Você acha que consegue Bota a sua mente Para trabalhar Você consegue Só que o problema Tá nesses Como é que fala Tá nesses Dificuldades Assim De sempre voltar Para a falta De sempre pensar No passado Sabe Isso te destabiliza Um pouco Sabe assim Isso não te deixa Crescer mais A quantidade que você pode Então você precisa Dar uma olhadinha Nisso Que assim Quanto mais você cura Esses traumas do passado Olha para esses traumas do passado Mais equilíbrio você tem Mais abundante você é Você confia muito Para onde você está indo Trust where you led Você confia nos seus mentores Está aqui E você tem uma família estelar Gigantesca Que está torcendo Para você E sempre te ajuda E aí o que acontece Como você é muito empata Você carrega muitas dores Eu acho que Até de familiares Que está escrito assim Weight of the world Que é peso do mundo Poundries Let it go E it's not yours to carry Que é o que Tem muita coisa Que não é só para carregar Só que eu acho Que você vem carregando 29 de 29 Na hora que eu falei isso Você carrega muitas dores Que não são suas E não deve ser suas Você deve deixar para lá Então você deve carregar Apenas aquilo que é seu Então seus mentores Estão te ensinando ainda A ver isso Cara deixa para lá Deixa isso aqui É do passado Não abre essa portinha Não entra nesse assunto E blá 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 Vamos seguindo para frente Vamos Analisa o passado Tranquilo Mas assim Tem coisa que você não tem que carregar Exemplo Sei lá X Até familiar Mãe Preciso da sua ajuda Mas você não consegue nem respirar Como que você vai ajudar De alguma forma Sabe 3003 Tem coisa que não é muito problema seu E as vezes você carrega Fica de olho nisso Você é uma pessoa também Que tem certa sensualidade Você tem sensualidade Só que você tem dificuldade também De ouvir chamado Me veio aqui na cabeça Ouvir o chamado espiritual Eles estão tentando Falar Olha Não carrega tudo isso Presta atenção na gente E você é uma pessoa Que está equilibrando Este lado masculino Seu The father Está equilibrando Este lado Para poder entender O que acontece Veio aqui Vesel Acho que aqui Você não respeita tanto O seu corpo E precisa respeitar o corpo Que é a sua casinha Onde você está Então precisa se valorizar Entender o corpo Você está Ter essa interconexão Com o seu próprio corpo Sabe E aí eles estão falando aqui Cara Você tem um corpo lindo Você veio numa casca linda E as vezes você nem olha Nem percebe isso Sabe A sua beleza Estética mesmo Corporal As vezes você se irrita Talvez tenha querido Sei lá Um menino E nasceu no corpo de menino Alguma coisa assim Que tem a ver com Sei lá Até trans E coisa nesse sentido Mas é isso Respeita o corpo Porque pode ser tudo Pode ser Ah eu sou magra demais Sou gordinha demais Respeita o seu corpo É a sua casa Você tem um corpo lindo E deve acertar A sua materialidade Você da medida possível Está se equilibrando Esse lado masculino seu E está achando Total equilíbrio Só está indo aos poucos Você precisa entender Que está indo aos poucos Se respeita Está indo no caminho certo É devagar É devagar Porque você tem muito trauma Muito Muitos traumas Mas o seu futuro Está aí para ser Tipo brilhante Porque você quer Porque você quer Fazer esse trabalho Beleza Tem a carta do xamã Aqui que fala também Desse potencial de cura Que está logo ali Para você se curar Você está se curando Nesse exato momento E já já você vai estar Em equilíbrio Por quê? Porque seu futuro Minha filha É claro Cristalino É esse paraíso aqui Que você quer Por quê? Porque você fez Esse trabalho agora Entendeu? Talvez tenha feito Esse trabalho Talvez desde a infância Sabe assim Sempre lutando demais Para ter Esse futuro melhor Esse futuro que você sonha Que você julga Que seja bacana Beleza, galera? Deixa eu tirar aqui Por enquanto O que eu tenho para vocês Um grande beijo Até a próxima Tchau, tchau